Música E aí galerinha do Youtube, do certo? Aqui quem fala é o Trifid e hoje estamos de volta com mais um vídeo Dessa vez estamos de volta aqui com o Epic Craft Bem galera, o que vamos fazer hoje? Lembra que no último vídeo eu falei que a gente ia fazer logo o negócio das abelhas? Bem, então não vai dar pra gente fazer, a gente vai ter que procurar uma mina por hora E essa mina vai ser o episódio de hoje, a gente vai procurar, não vai minerar Porque eu sei que é muito chato ficar vendo, minerar, minerar, minerar Ah, vocês devem ter visto ali que minha versão tá no 1.5.1 ainda Por que eu não atualizei? Porque esse pack de mod que eu tô usando tem alguns mods que ainda não atualizaram pro 1.6 Então eu vou manter isso aqui até atualizar todos Bem, então vamos procurar uma mina Pra mim poder começar a recolher recursos E ser feliz E poder Como é que eu ia falar? E poder começar a nossa Horda de abelhas Eu vou criar uma horda de abelhas Bem Nossa Enquanto eu vou procurar eu vou encher o saco de 6 Poxa, tá muito frio esse dia Caraca Eu tô gravando na minha cama Eu não tenho notebook, eu fiz uma gambiarra Sim Eu sou muito bom com gambiarras Eu tô com sono também que eu acabei de acordar Viu como é que eu sou uma pessoa muito bem equipada e bem preparada para gravações? Eu acordo E vou gravar Tô no frio ou não? Porque eu gosto de gravar Oh, flores novas Eu vou levar Eu gosto de flor Só que eu não sou florzinha Eu só gosto de flor só Eu vou fazer um buquê depois E vou dar pra... Sei lá Não sei o que eu vou dar Aí uma comédia diferente Uma abelha azul Uma forest princess Interessante, interessante Gostinho Uma forest princess Mas eu não tenho o zangão da floresta Tá, eu acho que pra lá eu não vou achar muita mina não Então vamos andar Oh, achei Eu tô com tocha Não, eu estou com tocha Feio Ali tem um enderman Corre, 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 corre Corre Onde é minha casa? Eu tenho que chegar na minha casa A minha casa tá lá Ixi, eu tenho que andar muito pra chegar aqui Ah, não nada não Mina é mina A gente achou A gente fica Agora é só correr Eu tenho que achar Como é que eu faço steel Se alguém sair Que souber como é que eu posso fazer steel Por favor Me informe Tá E galera O que eu tava fazendo Ahn Nesse mó tempão Que eu fiquei sem fazer Eu pesquisei muitas coisas Sobre alguns mods Não pesquisei nada Sobre outros Eu não vou mentir pra vocês Falando que eu pesquisei sobre tudo Porque eu não pesquisei sobre tudo Ahn A parte das fábricas Eu já tô bem a par Tá Como é que eu vou fazer as fábricas A do tech kit E do Book kit Book kit não Tech kit e Industrial craft Cadê, cadê Eu tenho carvão Eu não tenho carvão Eu tenho dois carvões Tá Ah, eu devo ter pra cá Eu tenho pra cá Deixa eu guardar isso aqui Ahn Isso aqui vai pra lá Isso aqui vai pra lá Pra lá Pra lá Pra lá Minhas florzinhas Ovo Vai tudo pra lá Não quero ficar com nada Comigo Ah Ahn Isso aqui é bom Sempre eu levar Isso aqui eu não vou precisar Tá Beleza Vambora Ahn Ahn Então Como eu estava dizendo O que eu estava dizendo Ahn Próximo episódio Eu vou achar a mina agora Né Tudo bonitinho Eu vou levar isso aqui E Pra mim Eu já consegui recursos Pra no próximo episódio Eu já começo a fazer Ou a plantação de abelhas Plantação de abelhas Poxa É que cada episódio Eu fico pior Parece Sei lá Tá Ou a minha plantação de abelhas Entre aspas Ou Aqui tem mina também Ixi Ixi Aqui tem mina Vamos pra cá Que é mais perto de casa Ou As fábricas Beleza E bem Eu estou com um monitor novo Agora pode estar escuro Pra caramba Eu vou enxergar Agora sim eu estou Eu estou Bonzão Morre aranha Meu bagulho Bugou de novo Ê Coisa legal Por que que tá Tá iluminado Posso saber Ah o creeper não vai subir Aqui tão cedo Vou esperar Caraca Eu tenho que descer lá embaixo Olha aquilo lá Morram seus otários Tá Enfim Ah Saquei Porque tem um lidado aqui Tem cristal ali Eu vou precisar Achar carvão Uh Mais mármore Nossa eu amei Essa caverna já Ótimo Galera Eu vou fazer uma coisa Que eu sempre faço E que eu aconselho Se vocês não querem Que fique a noite E recebam Evitas indesejadas Na sua caverna Você venha E faça uma barragem Na sua caverna Cadê? Vamos lá Vamos barrar tudo Tá tudo barrado Isso aqui agora Sim Eu sou uma pessoa Meio cínica Com invasão De cavernas Ainda mais Se forem as minhas Cavernas Ótimo Tá Então Se for jogar comigo Nunca invada Minha caverna Porque eu não gosto Fica a dica Pronto Tá muito bem Tampadinho Isso aqui Agora eu vou ter Que quebrar Esse daqui Porque eu quero carvão Eu tampo de novo Dá nada Não Whatever E galera Eu quero agradecer Hoje eu tenho Agradecimentos Pra fazer Uhul É O Trif Vai agradecer Alguém hoje Oi Hoje eu quero agradecer Muito ao Alien Por ele ter Me ajudado aí Muito obrigado Alien Você é o cara Sério Você me ajudou Pra caramba Ahn Eu tenho Que agradecer A Lizian Por ter Me ajudado Também Bastante Eu tô Ela me ajudou Muito no começo E tentar me ajudando Tampou tudo Tampou E quero agradecer A todos Que estão me ajudando Que eu esqueci de citar Mas que um dia Eu vou citar E Vocês entenderam Eu não sou muito bom Com Agradecimentos Mas Eu tentei É Bem Ahn Esse vídeo Esse é um vídeo Bem pequeno Mesmo Ahn Porque o que Porque Eu vou Procular As coisas Então não tem muito O que fazer Certo Porque Eu acho que não fica interessante Eu fazer um vídeo De mineração Pra vocês Porque tipo Mineração é uma coisa Muito chata Vocês tem que concordar Comigo É É a coisa mais necessária No Minecraft E a coisa mais chata Também Mas Se eu não tivesse Mineração Eu não ia chamar Minecraft Ok Tem muito minera Que eu não tinha achado Ainda Cave 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 Dungeon Quer dizer Morranha Dos infernos Ai Ai Ainda bem Que não nasceu Uma Joker Eu vou deixar Aqui pra me farmar XP depois Deixa eu Cancelar Supremamente Caraca Eu vou precisar Disso depois Muitos Disso depois Vocês vão entender Por que Só que só mais pra frente Diamante Eu quero Uh Respiration Uh Agora sim Moleque Uh Tim Eu vou precisar De Tim também Tim Barutão Por que que eu pensei Nisso Tem outra Ah A mesma Tá disfarça Ah Aranha 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 Morra Aranha Bem galera Eu acho que esse vai ser O vídeo de hoje Eu só queria dar alguns Avisos E Trazer E saber o que que tá acontecendo Aqui Tá Ah Pra amanhã Eu acho que eu vou voltar com Com o Epicraft Eu vou ter minerado bastante Ah Então Eu vai ter Amanhã a gente vai começar A construir as coisas Beleza galera Bem Se vocês gostaram do vídeo Deixe seu like Seu favorito Caso você não se inscreve No canal ainda Clique em inscrever-se Ah Mande um vídeo pra seus amigos Peço pra eles se inscreverem Darem like E mandar pros amigos dele E a coisa de sempre Beleza galera Três pedindo E até a próxima Fui